Queridos amigos e irmãos, hoje vamos fazer 21 afirmações, que são verdadeiras orações para chamar a prosperidade para nossas vidas. Essas afirmações de abundância são poderosas e eficazes quando usadas diariamente, especialmente quando repetidas por 21 dias seguidos. Ao repetir essas afirmações, você está treinando sua mente para acreditar em si mesmo, em Deus, no universo e para atrair abundância e prosperidade em sua vida. Portanto, se você quer experimentar uma vida de abundância, comece incorporando essas afirmações em sua rotina diária. Você pode escolher as afirmações que mais ressoam com você e repeti-las várias vezes ao dia. Você também pode escrevê-las em uma agenda ou cartão e colocar em um local visível para lembrar de seu interesse. Além disso, é importante lembrar que as afirmações de abundância devem ser acompanhadas de ações concretas para manifestar seus desejos. Se você quer mais sucesso em sua carreira, por exemplo, não basta apenas repetir a afirmação Eu sou capaz de alcançar sucesso e realização em minha carreira. Você também precisa tomar medidas para melhorar suas habilidades como treinamentos, leitura de livros e trabalhar na direção de seus objetivos. Em resumo, as afirmações de abundância podem ser uma ferramenta poderosa para mudar sua mentalidade e atrair prosperidade em sua vida. Combine-as com ação e esforço e você estará no caminho certo para uma vida de realização Agradeço desde já a sua presença aqui e se você gostar dessas afirmações peço que aperte no gostei e se inscreva no canal para receber mais afirmações, orações e orientação da espiritualidade para a sua vida. A partir de agora vamos começar com as afirmações. Você pode deixar reproduzir, enquanto faz as suas tarefas diárias, ou se quiser pode colocar o fone de ouvido e adormecer ouvindo as afirmações. Dessa forma elas vão entrar direto no seu subconsciente, quebrando paradigmas de escassez e falta. Vamos começar. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro, e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância, e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira, e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante, irrigando cada área da minha vida com bênçãos infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina, e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro, e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância, e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira, e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante, irrigando cada área da minha vida com bênçãos infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina, e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante e, irrigando cada área da minha vida, compensam os infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante, irrigando cada área da minha vida com bênçãos infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante, irrigando cada área da minha vida com bênçãos infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante, irrigando cada área da minha vida com bênçãos infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante, irrigando cada área da minha vida com bênçãos infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante, irrigando cada área da minha vida com bênçãos infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante e, irrigando cada área da minha vida, compensam os infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante, irrigando cada área da minha vida com bênçãos infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. Hoje eu me alinho com a energia da prosperidade, atraindo abundância em cada área da minha vida. Cada respiração que eu dou é uma inspiração de prosperidade, enchendo minha vida com oportunidades ilimitadas. Minhas ações são sementes plantadas no solo fértil da prosperidade, colhendo frutos de abundância. Em cada desafio eu enxergo a oportunidade de crescimento e atraio rios de prosperidade. Meu coração é um imã para o dinheiro e as bênçãos financeiras fluem constantemente em minha direção. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância e eu a utilizo com sabedoria. Minha mente é um imã poderoso, atraindo riqueza e sucesso em todos os aspectos da minha vida. Eu mereço a plenitude financeira e o universo conspira para realizar meus desejos de prosperidade. A abundância flui como um rio constante, irrigando cada área da minha vida com bênçãos infindáveis. Meu ser está alinhado com a energia da prosperidade, atraindo oportunidades irresistíveis. Cada pensamento positivo que eu tenho é uma semente plantada, florescendo em um jardim exuberante de prosperidade. Minhas palavras são poderosas, manifestando abundância e criando um caminho para a riqueza. Meu destino é grandioso, cheio de conquistas financeiras e realizações prósperas. A abundância é meu estado natural. Eu a aceito com gratidão e a compartilho com generosidade. Cada passo que eu dou é firme em direção à minha jornada de sucesso e abundância. Meus pensamentos são imãs que atraem riqueza, transformando sonhos em realidade tangível. A prosperidade é minha herança divina e eu a recebo com os braços abertos. Minha vida é um reflexo da abundância que eu cultivo internamente, manifestando-se externamente. Em cada desafio eu encontro oportunidades de crescimento e prosperidade. Meu caminho é iluminado pela luz da abundância, guiando-me para um futuro financeiro próspero. Cada dia é uma dádiva repleta de oportunidades para a expansão da minha riqueza e prosperidade. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto